E aí torcida do Colombo, inscritos amigos, como é que você está, né? Tá tudo bem contigo? Pô, comigo também tá tudo ótimo, né? Estamos aqui para mais um vídeo falando do nosso querido e amado, maravilhoso, eterno, gigantesco, enorme, Fluminense, né? Só que nesse vídeo aqui tem uma notícia que eu particularmente, eu não consigo ver sentido nisso aqui. Eu acho uma grande maluquice, tá? Isso não faz sentido nenhum, é a notícia que eu vou trazer para você aqui. Também nós vamos analisar de fato os nomes que vão desfalcar o Fluminense, Fluminense com desfalques confirmados para o jogo contra o Internacional. Então esse vídeo é um vídeo muito legal, com muita informação e muita coisa para a gente conversar, tá? Rapidinho, mas se você é torcedor Fluminense, né? Apaixonado pela fusão, só te convido para se inscrever aqui no canal. Lembrando que é de graça, você não paga nada. Olha só, diretor, como é difícil as coisas de 0800, né? Mas para se inscrever é de graça. É só você clicar nesse botão vermelho logo abaixo e com isso você vai ter acesso a todas as informações que a gente traz aqui todos os dias gravando vídeo para você. Outra coisa que é top é deixar o gostei também de graça e isso nos ajuda muito, né? Você está aí pensando, cara, eu gosto do Thiago, gosto do Dora, do Fluminense, será o que eu posso fazer? Já te ajudo? Like, é só clicar no gostei que você me ajuda de verdade, tá? De verdade. Tem gente que fala assim, pô, Thiago, você acha que o Thiago fala para a gente clicar no gostei para a gente não ficar sem graça? Não, não. Eu sei, parece ser algo assim... Bobo, né? Mas não, esse clicar no gostei ajuda muita gente aqui, você não tem ideia. Então, clique no gostei e bora falar. Antes de entrar nessa notícia que não faz sentido nenhum, né? Seu Mário Bitegou Polangione. Gente, vocês têm que explicar isso aqui. Mas vamos falar primeiro sobre os relacionados, tá? Porque essa listinha que você está vendo aí na tela, e eu vou falar também, ela vai mostrar que, de fato, o Fluminense vai ter desfalque para o jogo contra o Internacional. Goleiros está tudo bem, Fluminense tem Fábio, Marcos Felipe e Muriel, titular deve ser o Fábio. Zagueiros, o Fluminense tem David Braz, David Duarte, Lucas, claro, Manuel, Nino, tranquilão. É uma zaga muito boa e tal, uma zaga que a gente gosta bastante. Nas laterais, rolou uma chuva de laterais aqui em Abel. Para que tanto lateral, meu filho? Mas tem aqui, ó, Calegari, Cris Silva, o Marlon volta a ser relacionado, grande Marlon. Queremos você no time titular, Marlon. Então, Pineda e Samuel Xavier. Só para você ter ideia, ó, um, dois, três, quatro, cinco laterais. Sendo que desses cinco, meus amigos, assim, ó, só o Marlon que salva ali na esquerda. Todos os outros são contestáveis, pelo menos para mim, né? Para você ver o nível das laterais do Fluminense. É uma coisa de maluco. Continuando, nós vamos aqui para o meio de campo, onde nós vamos falar já do primeiro desfalque. Nós temos aqui o André, o John Arias, né? Nós também temos aqui o Martinelli, Natan, volta aqui, né? O Paulo Henrique Ganso e o Wellington, né? Que não pode faltar. Acho que pode faltar o Abel, mas não falta o Hérito. O Hérito está sempre aqui. E falar sobre a ausência, né? O Iago Felipe está fora, tá, pessoal? Não conseguiu se recuperar daquela torção lá. As notícias, né? Davam para a gente aquela esperança de ter o Iago Felipe, mas o Iago Felipe está fora. Não vai atuar contra o Internacional. Outro também que não atua e é meio campista é o Nonato. Esse porque a gente já falou aqui que ele está emprestado ao Fluminense pelo Internacional. Então, tem aquela cláusula que não pode enfrentar o time. Então, é isso, tá? Não tem muito segredo. Aqui no ataque, nós vamos de Fred, né? Germancano, que é o titular hoje absoluto. Luiz Henrique, que vem sendo muito contestado depois da sua venda. Matheus Martins e William Bigode. Lembrando também de mais um desfalque. Esse aqui, provavelmente menos sentido aí pela galera, né? Que é o Caio Paulista. Caio Paulista aqui está fora do jogo. Ele que se lesionou no jogo contra o Vila Nova também, né? Falando um pouquinho sobre Matheus Martins. É uma novidade muito legal. Como sempre, ter Matheus Martins aqui é muito bom. Um jogador que eu gosto bastante. Um dos grandes jogadores da base do Fluminense. E que eu espero que ganhe minutos hoje, né? Eu vou ser bem sincero. Eu prefiro usar o Matheus Martins no segundo tempo, no lugar do Luiz Henrique, do que o William Bigode, por exemplo. Eu acho que faz até mais sentido, né? Parar com esse negócio de colocar o William Bigode de ponta, né? Eu acho que isso aí já não está rendendo, já não está ajudando, já está estressando. Ninguém consegue entender isso, né? São um tipo de coisas e substituições que ninguém entende. Você colocar um jogador que já tem 35 anos para ficar na ponta correndo igual maluco. Isso não faz sentido, tá, torcedor? Caracteristicamente, tudo, tecnicamente, vividamente, absurdamente. Tá, é isso. Agora, esses são os relacionados, né? Acho que o time do Fluminense vem muito forte. Como a gente trouxe aqui mais cedo a escalação, né? Só relembrando para vocês que deve ser Fábio no gol, né? Os zagueiros Nino e David Braz. Os laterais devem ser o Calegari na direita, Pineda ou Marlon na esquerda. Marlon, então, tem essa chance de começar aí. É pequena? É pequena, mas tem essa chance. Meio de campo sem segredo. André é o camisa 5. Você vai ter também o Martinelli no lugar do Iago Felipe. E mais à frente, Paulo Henrique Ganso. E terminando com três atacantes, né? John Adams na esquerda, Luiz Henrique na ponta direita e centralizado, Germán Cano. É um time que eu acho muito bom, de fato. Não gosto de 4-3-3. Eu não gosto, eu não gosto, mas é o que eu falo para vocês. Essa é a minha opinião pessoal. Eu não gosto muito. Prefiro um 4-4-2. Prefiro um losango no meio de campo. Um meio de campo com quatro jogadores fazendo duas linhas de quatro. Segredo nenhum normal do que isso aí. Mas acho que não tem como pedir demais e falar que a escalação aqui está ruim. Não, o Fluminense vem com seus bons jogadores no primeiro tempo do jogo. O que a gente muito cobra, né? Então eu acredito que a escalação vem forte do Fluminense, tá? Agora vamos para essa notícia aí. Que não faz sentido nenhum, né? Você que chegou aqui e quer ver exclusivamente essa notícia. Lembrando aí, coloque para os amigos aí nos comentários que essa notícia começa agora no minuto... Estamos aqui com 6h30, né? Coloque aí nos comentários aí. Ah, a notícia começa 6h30 se a pessoa não quiser ver os desfalques e tal. Vamos lá. Essa notícia aqui, meus amigos. Coloquei na tela para vocês. Isso aqui não faz sentido nenhum. Mesmo com o Fred reiterando, aposentadoria, dirigentes ainda tentam atleta até o fim do ano. O contrato do jogador termina no dia do aniversário do clube em 21 de julho. Primeiro, isso aqui é um grande absurdo e para mim não faz sentido nenhum, torcedor. Tiago, não faz sentido nenhum por quê? Porque você não gosta do Fred? Porque você pega no pé do Fred? Não, 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 não. Isso aqui não faz sentido nenhum porque o próprio Fred... Gente, ele foi claro. Ele falou, gente, eu não estou aguentando mais. Ele usou até o exemplo que parece que ele está correndo, subindo a ladeira e os meninos estão correndo, descendo a ladeira. Ele está tendo muita dificuldade. Então, o Fred aceitou que fisicamente está difícil para ele. E, convenhamos, não precisava o Fred falar. Só quem acompanha os jogos vê que o Fred não tem mais condições. Só que agora, por que a diretoria do Fluminense, os dirigentes, ainda tentam que o atleta fique até o fim do ano? A informação aqui do NetFlow, a informação do nosso amigo aqui, Paulo Brito. E vai falar o seguinte. O NetFlow apurou, neste contexto, que a ideia da cúpula tricolor segue a mesma, ainda sem desistir de estender o vínculo do camisa 9. Os cartolas têm conversas semanais com o jogador e seu staff. Fred, entretanto, quer se dedicar à família. Por conta da sequência muito grande de jogos em todos os três torneios, Fred deverá receber algumas oportunidades como titular por conta do desgaste recorrente do ataque do Germancano. Então, vamos lá. Mário Bittencourt, Paulo Angione, vocês que cuidam do futebol do Fluminense. Quem ganha mantendo o Fred até o fim do ano? Quem ganha com isso? Porque não sou eu, porque eu claramente enxergo que o Fred não tem condições. Não é o Fred, que já confessou que não tem condições. Não é o Fluminense, porque vai ter que pagar um salário de 400 mil reais para um jogador que não vem rendendo, apesar de toda sua história de ser um gigantesco e de ser um dos grandes ídolos da história do Fluminense. O que a gente precisa entender é o porquê de uma insistência em um caso resolvido. Porque, meu amigo, esse caso está resolvido. Esse caso não era nem para ter discussão. É dia 21 de julho, o Fred vai se aposentar. Vamos ficar tristes, vamos chorar, vamos e depois seguiremos a nossa vida porque o Fluminense não para. Agora, a quem interessa uma extensão sem sentido, e aqui mostra o que me preocupa no futebol do Fluminense, que são pessoas que estão dentro do Fluminense, que têm o poder de tomar as decisões, e claramente eles não levam em critério o critério técnico. Não levam. Levam qualquer tipo de critério, mas o técnico não leva. Porque se o próprio jogador diz que não tem condições, como que você vai querer estender o contrato sendo que isso não é bom para ninguém? Não faz sentido, gente. Gente, isso faz sentido? Isso faz algum sentido na sua cabeça, na cabeça de alguém que está vendo esse vídeo, pelo amor de Deus. Mas isso não faz sentido na minha. Eu não consigo enxergar isso aqui como algo legal. E isso me deixa muito assustado para um Fluminense nos próximos anos pensando no futebol. Porque se você não tem uma visão de enxergar que o Fred atualmente, ele está de fato indo para o fim da carreira que ele não vem rendendo, se você não consegue enxergar isso, como que nós vamos confiar nessas pessoas para continuar dirigindo o futebol do Fluminense? Porque não faz sentido. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu espero que isso aqui não dê em nada, que o Fred continue com essa mesma ideia de se aposentar, porque é o melhor para todo mundo, né? Mas eu quero saber de você. O que você achou dessa notícia? O que você achou dessa informação? Sinistro, né? Mas vamos lá. Nada me surpreende mais nesse Fluminense, gente. Essa é a grande verdade. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você por assistir mais um vídeo. Então se inscreva aqui no canal, deixa o like, siga a gente nas redes sociais, tem Instagram, tem Twitter, né? Tudo aí para você na descrição do vídeo. Então segue a gente lá. Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua presença. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Uau.